Vamos ao último item da pauta, que é o de número 3, processo 48.500.00.4197.2007.26. São recursos administrativos interpostos pela Itiquiri Energética SA em face do despacho 1230 de 2016 e do ofício número 254 de 2016, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que tratam de suspensão de operação comercial de unidades geradoras da usina hidrelétrica Itiquira, o relator é o diretor José Jirosa Júnior e o relator do voto vista, o diretor Tiago de Barros Corrêa. Na 12ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada no dia 11 de abril de 2017, usando a faculdade prevista no artigo 22 da norma de organização da ANEL nº 18, solicitei vista aos autos do processo em referência como forma de melhor examinar os recursos administrativos interpostos pela Itiquiri Energética em face do despacho 1230 e do ofício 254, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, que tratam de suspensão de operação comercial de unidades geradoras da usina hidrelétrica OHI Itiquira. Na ocasião, o diretor José Jirosa Júnior, relator da matéria, proferiu voto no sentido de conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Itiquiri Energética em face do despacho número 1230 e do ofício 254, e para no mérito reconhecer que a suspensão da operação comercial das unidades geradoras UG1 e UG2 da casa de força 1 da OHI Itiquira, de que trata o despacho 1230, deve ser retroativa a 25 de 2 de 2016. E ratificar a decisão constante no ofício 254, de indeferir o pleito de suspensão da operação comercial das unidades geradoras 3 e 4 da casa de força 2 da referida usina, é o relatório. Em síntese, ao reavaliar o pleito de suspensão do processo comercial das unidades geradoras 3 e 4, chegou ao entendimento de que o mesmo não deve prosperar. Isso porque, para o caso concreto, as restrições de vazão não implicam em perda de requisitos para a obtenção da operação comercial, tampouco em disponibilidade não prevista. Nesse sentido, concluo não haver qualquer reparo ou dispositivo proposto no voto do diretor e relator e faço retornar os presentes autos para prosseguimento da votação no âmbito desse colegiado. Então, do exposto, considerando que consta no processo, acompanho o voto preferido pelo relator, para manter, para conhecer os recursos administrativos pela etiquira em face do despacho 1.230 e do ofício 154, emitidos pela superintendência de fiscalização do serviço de geração e, no mérito, reconhecer que a suspensão da operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 da casa de força 1 de que trata o despacho 1.230 deve ser retroativa 25 de fevereiro de 2016 e ratificar a decisão constante no ofício 254 de indeferir o pleito de suspensão da operação comercial das unidades geradoras 3 e 4 da casa de força 2 da refreduzina. É o voto. Bem, isso já tinha, então, sido discutido. O voto do... O voto visto do diretor Tiago acompanha o voto do diretor, relator e jurosa. Então, prosseguindo a votação. Voto, relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela etiquira energética SEA em face do despacho no 1.230, de 11 de maio de 2016, do ofício 254, 2016, SFG, ANEL, de 22 de junho de 2016, emitido pela SFG, para, no mérito, reconhecer que a suspensão da operação comercial das unidades geradoras o G1 e o G2 da casa de força 1 da UHE Tiquira, de que trata o despacho 1.230, 2016, deve ser retroativa a 25 de fevereiro de 2016 e ratificar a decisão constante do ofício 254, 2016, SFG, ANEL, de indeferir o pleito de suspensão da operação comercial das unidades geradoras UG3 e UG4 da casa de força 2 da referida usina. E esse, então, era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrado essa 15ª reunião público-ordinada da diretoria. Um bom dia a todos.